Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Arena Breakout. Esse é um jogo novo grátis para os solares, né? E ele é um jogo de tiro, ação e looter, né? Onde vocês vão lootear aí algumas coisinhas, vocês vão entrar com o seu personagem, seu equipamento, seu colete, sua arma. E aí você tem que entrar em umas fases para fazer algumas missões, né? No estilo Tarkovizão brabo lá, que se você morrer você perde tudo. E todo equipamento que você conseguir, né? Você leva para a sua coleção e você utilizar para as próximas partidas, tá? Eu vou explicar tudo como é que funciona, né? O jogo aqui está em beta. Mas antes galera, por favor não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo. E também não se esqueçam aí de deixar o like no vídeo, que é muito importante para mim. Então, taca o like aí e vambora. Novamente o link do jogo vai estar na descrição, né? Ele é grátis, ele não lançou oficialmente, né? Está em beta e como eu mencionei, ele pesa aí 3 GB e 300 MB. E como eu mencionei, né? Ele é estilo Tarkovizão, você que conhece aí ou você que não conhece, né? No Tarkov e esse jogo aqui, você tem o seu personagem. Aqui, por exemplo, esse é o meu personagem, eu tenho esses equipamentos aqui. O colete, o capacete, a minha arma, os pentes, tudo para me curar, a mochila e tudo mais. Eu vou para umas partidas, né? Nos mapas aí, fazendo algumas missões, né? Temos vários tipos de opções que esses contatos aqui que nós temos, né? Vão nos dar para fazer em alguns mapas. E aí, fazendo essas missões, nós vamos conseguir mais dinheiro para tentar se tornar mais forte aí, né? E aí nisso, nas partidas, a gente vai encontrar jogadores reais. Vamos encontrar bots também. Então, é um jogo bem hardcore, né? Bem fenomenético. Vamos lá, bom. Vamos começar aqui. Temos o tutorial, né? Estamos aqui no iniciozinho mesmo, tá? Eu estou nível 1 ainda. Eu só fiz a primeira missão, que é com o NPC. E eu vou clicar aqui em entrar, como vocês viram, aqui dá o meu armamento. Inclusive, eu estou levando duas curas aqui. Eu acho que não sei se eu vou precisar de duas curas. Mas vou deixar ali analgésico, kit de primeiros socorros, né? Cada cura, ela é específica para alguma coisa. E clicando aqui no botão de tutorial, vocês conseguem ver, né? Os efeitos de cura que, quando você toma tiro, você leva alguma coisa, você toma uns debuffs, ferimentos. Você pode, por exemplo, quebrar a perna tomando um tiro, né? Você perde ela e você só não consegue recuperar quando volta para o menu. E aí tem específicas curas para tratar daquele seu ferimento, né? Então, tudo mais. Vamos lá, vamos entrar aqui logo. Vamos escolher aqui, opressões tráticas mesmo, né? Tem aqui vários mapas. Arsenal, Norte, né? Espação de TV, Vale e a Fazenda. Então, vamos selecionar aqui a Fazenda, que é o que está desbloqueado aqui para a gente. Vamos clicar aqui em próximo. E vamos começar, né? Eu resolvi trazer no início e não avançar no jogo, para vocês verem como é que é. O início mesmo é que é tranquilo. Vocês vão estar aprendendo, então vai encontrar gente mais tranquila também. O jogo vai te ensinar, né? De certa forma, mais de boa. Porque, se eu já tivesse avançado, vocês iriam ver uma gameplay mais hardcore. É uma gameplay mais difícil. Conforme vocês forem avançando, né? Você vai encontrando mais gente com bom loot. Por exemplo, se você for para um local, para uma fase de pistola apenas, né? Você vai encontrar um cara que foi lá bem mais preparado. De colher, de capacete, com uma arma automática. E aí você vai lá e morre. Sei lá, né? Então, tem formas de você lootar, né? Matando os botzinhos para lootear equipamentos. Mas também tem como você matar os players para poder roubar o loot deles. E aí voltar, né? Extrações. Tem um local de extração para vocês saírem desse mapa. E vocês conseguirem sair vivos com o loot, né? Estamos esperando aí a contagem regressiva, né? Carregar. Vamos lá. Ó. Temos ali, né? A localização, detalhes da fazenda. Show de bola. Estamos aqui, ó. Olha só. Um joguinho em primeira pessoa. Botei os gráficos. Está quase no máximo. Até no médio ali. Bom, vamos lá. Temos aqui o mapa. Nós temos as localizações, né? Para essa próxima missão aqui. E temos ali o estábulo. E temos ali também o hotel, né? Então, vou clicar aqui no hotel. E vamos lá. Marquei a localização. Agora ela está no nosso mapa, ó. Temos um NPC que vai nos acompanhando, tá? E... Vamos lá. Bom, como eu utilizo um aplicativo aqui de gravação que fica muito alto para vocês, né? Então, eu não estou escutando nada, tá? O jogo está muito braxo para mim. E... Para mim, perdão. E eu recomendo muito que vocês joguem com fone para vocês escutarem bem os passos. Lá em cima na esquerda, vocês conseguem ver que tem um personagenzinho, né? Tem o símbolo de personagem. E tem ali, ó. Um ruído. Uma espécie de ruído. É para vocês saberem exatamente o quanto de barulho vocês estão fazendo. Olha só. A caixa de munição aqui. Vamos lootear, né? Vocês precisam da muniçãozinha. Olha só. Vamos ver o que tem aqui dentro. Bom, temos essa munição aqui. 9,9, né? PSD. Vamos botar aqui na nossa bagzinha. Show de bola. Bom, tudo que vocês lootearem, galera. Vocês vão precisar... Caramba, como é que foi o NPC? Ué, o NPC pulou aqui. É para quê? Vamos correr aqui. O legal aqui para recarregar é o seguinte, né? Vocês vão ter que botar bala por bala, tá? Eu vou tentar explicar aqui uma hora que eu vou precisar recarregar porque eu vou encontrar NPCs no caminho, né? Como eu marquei no mapa, vocês estão vendo... Opa, mais caixa de munição aqui. Calma aí, eu vou pegar. Luteiam tudo, galera. Pelo menos nesse início, vocês luteiam tudo mesmo, ó. Mais uma caixa aqui. Munição de... Né? Vou botar aqui na minha mochila. Isso aqui, ó. Esses negócios tem que examinar para saber o que é. Toda vez que você encontra um novo loot, um novo negócio, vocês têm que clicar em examinar. Ó. Peguei. Já foi para a mochila. Aqui na esquerda vocês podem ver. E aí vocês clicam nela para examinar. Para vocês conhecerem aquele item, né? Então todo item novo vocês vão ter que fazer isso. Cara, eu estou sentindo que eu vou morrer porque eu não estou... Escutando o jogo, né? Como eu utilizo um aplicativo de gravação, como mencionei, ó. Isso aqui abre também. Ih, maletinha abre, ó. Eu tenho que fazer isso mais na stealth, né? Eu estou aqui meio paradão. Eu posso tomar um tiro de um cara a qualquer momento. Olha, essas coisas podem ser interessantes. Então vamos botar aqui na mochila. Ah, caramba. Essa parte aqui, ó. É diferenciada, né? É a mochila. E aí tem aqui que é a parte do colete, sabe? Onde a gente bota no nosso peito aqui. Cabe mais... Uns bolsos, então. O NPC já avançou um pouquinho. Está luteando ali, né? O que está pegando aí, meu filho? Deixa um pouquinho para mim também. Caixa de arma de madeira. Vamos ver com o que é. Tá, não tem mais nada aqui. Acho que ele pegou tudo. Vamos lá. Estamos a 200 metros do nosso local. Esses jogos é mais tranquilo, né? Eu falei frenético no início do vídeo, mas me perdoem, tá? Ele é mais tranquilão. Então vocês vão estar com mais calma. Vão jogar na boinha. Vocês vão andando devagar para os locais, né? Eu estou aqui correndo igual um doido, né? Mas estou fazendo de forma errada, tá? Quer dizer, vocês podem jogar correndo também. Mas a chance de alguém te ouvir e se preparar para te matar, né? São grandes. Então vocês têm que jogar mais tranquilo. Mais stealth, né? Mais de boa. Evitando fazer tantos barulhos. Ó. Bolsa de academia aqui. Vamos ver o que tem. Pasta de dente. Vamos colocar aqui, né? Por quê? Algumas coisas dá para a gente vender para conseguir dinheiro e comprar armamento, né? Na loja. E também outras coisas vão precisar para as missões. Sei lá. Um cara está pedindo uma pasta de dente. Um dos nossos NPCs. Olha só. Um lootzinho. Opa! Tomando tiro, tomando tiro. Da onde foi eu não vi, hein? Cadê, 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 cadê? Ah, é daquela direção ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Está ali dentro, ali, ó. Nossa, sou horrível. Derrubamos, derrubamos. Show. Ó. A gente pode verificar, né? A quantidade de balas. Isso é bem legal. Vou mostrar aqui para vocês. Vou parar aqui mesmo, tá? E explicar como esse vídeo... Para mais para mostrar do que eu mesmo fazia a minha gameplay toda. Ó. A gente clica aqui, ó. No botão lá embaixo do coisa. E a gente vê quanto que está faltando para a nossa bala. Aí eu vou clicar em recarregar. Ele vai trocar o pente que está na minha mochila, ó. Vamos abrir aqui a mochila. Isso é bem legal. E aí, aqui, ó. O que vocês estão vendo. Que eu deixei carregado. E o outro pente que está escrito ali menos da metade. Porque é para ele ser um pouco realista, né? Então, ele não fala claramente quantas balas tem no pente. Você não consegue ver lá. Você contar direitinho, né? Na vida real. Aí, vocês pegam a sua munição. E aí, você leva para aquele pente, ó. Está fazendo a recarga, né? Está continuando a quantidade de bala ali, ó. Ó. Deixa quando ele recarregar tudo, ó. Vai dar o timerzinho. E por que eu estou mostrando isso? Porque isso é muito importante, ó. Recarregou. Agora, eu tenho dois pentes de 30. Carregados para eu só fazer a troca aqui mais rápida, né? Então, vocês têm que fazer isso quando estiverem mais tranquilos, tá? O que esse cara está mostrando na faquinha? Olha só. Uma sniper. Uh. Vamos pegar. O que esse cara tinha aqui, ó. A gente clica em procurar, né? É o loot de um NPC que estava aqui morto. Olha. Não tinha nada nos bolsos. Vamos ver se ele tinha alguma coisa no colete. Vocês têm que clicar para... Não temos nada. E não tem mochila. Show. Agora, a gente pode ficar com duas armas, ó. Isso é bem legal. Olha a arma desse cara. E tinha uma mira bem legal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Não tem mais nada. Bom. Então, a gente pode sair. Vou botar aqui, né? A minha arma automática. De perto. Vamos descer. A gente chegou no local, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a porta-chave para abrir aqui. Algumas portas vão precisar de chave, tá, galera? Ah. Essa aqui não precisa, não. Deixa eu ver se tem algum loot aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou abrir o mapa. Nós temos que ir para aquele local lá. Estamos chegando lá, né? Tá lá no caminho. Estamos no caminho. Vamos lá. E as partidas são longas. Lógico, se você entrar e morrer assim no início, né? Vai ser rápido. Mas, algumas partidas vão ser longas. Você tem o tempo restante ali na... Lá em cima, na esquerda. Então, você tem um tempo para poder sair do mapa. Vocês não podem ficar até o tempo acabar. Por quê? Se vocês ficarem e o tempo acabar, vocês vão dar como morto, né? Então, vocês vão perder todo o loot que eu estou carregando aqui. Essa minha arma automática. Minha mochila. O meu colete. Tudo, se eu morrer ou se eu não extrair do mapa até o tempo acabar, eu vou perder. Então, ele é um jogo para vocês guardarem o loot, né? Se precaver, jogar na boa, né? E tem tempo para ir embora. A gente tem que ir nesse local aqui, que é uma das nossas missões. Eu estou correndo aqui, galera. Para poder o vídeo ficar um pouco... Não ficar tão longo, né? Mas eu chegaria com mais tranquilão. Dá para vocês jogarem com um amigo. Então, isso é bem legal. Dá para vocês conversarem, jogarem. Eu vou botar aqui o meu dedo aqui. Espero que eu não fique tampando um pouco o meu microfone, né? Porque eu fico com o dedo muito aberto para começar a incomodar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que tem aqui na caixa arma média, né? Ó, uma pistola. Show de bola. Pistola, a gente tem dois espaços para pistola. Então, vamos colocar aqui, ó. Show de bola. Isso aqui é novo. Nós não temos. Então, vamos colocar na nossa mochila mesmo. E isso aqui. A gente pode pesquisar, mas eu vou fazer isso depois, né? E... Bom, às vezes vale a pena vocês pesquisarem agora. Porque, por exemplo, se eu morrer e eu perder aqueles itens, eu não vou ter pesquisado eles. Ou seja, eu perdi um item, né? Eu não sei qual item eu perdi. Bom, tem que estar nesse local aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem uma caixa aqui, né? Caixa de granada. Vamos ver se tem uma granada aqui para a gente. Colocar aqui. A granada, vocês têm que colocar munição. Munição para caramba. Caramba, muito boa. Munição para caramba. Que tipo de munição é? Deixa eu dar uma examinar aqui. Interessante, tá? São munições diferentes. Olha só. De calibres diferentes, né? Galera, esse jogo é para vocês verem que cada munição é para uma coisa específica, tá? Então, vocês vão estar lá. Vão utilizar armas diferentes. E elas têm a bala que pode entrar, né? Qualquer arma, qualquer bala que pode ser colocada dentro de qualquer coisa. Não, tá? A gente tem que vir aqui. Eu não sei qual que é a minha missão. Olha, temos aqui a tarefa, né? Examine... Examine... Elimine dois inimigos em fazenda. E colete... E saia com uma arma primária, né? Então, a gente já coletou a arma. A gente já pode extrair. Só tenho que matar mais alguém aqui na fazenda. Então, essas são as minhas duas missões principais aqui. Olha, o Fafa já foi embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos vazar aqui, vamos embora. Eu vim aqui lutear, né? Vou ignorar essa caixa aqui. Minha mochila já está começando a ficar cheia. Vamos lá. Dá para vocês em plenário também, ó. Para pegar pixel. É bem legal, tá? Galera, desculpem se estiver saindo o som de fundo do cachorro, tá? Não dá para controlar os animais, né? Das pessoas. Tem um cara atrás do nosso amigo. Aqui, 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 aqui. Ah, nosso amigo matou, cara. Deixa eu matar, cara. Eu preciso de missão. Ó, a gente pode vir aqui, lutear logo esse cara. A gente pode roubar o loot, né? Do nosso amigo. Olha, ele tinha colete, capacete. O colete tem a vida útil dele ali. Calma, tem alguém falando alguma coisa? Estão atirando no nosso cara. Tá. Um cara ali, um cara ali. Eu sou muito ruim de jogar o tiro. Tinha um cara ali, vocês viram, né? Acabou a bala na hora que eu ia matar o cara. Não, não mata, não. Mata, não. Deixa eu matar. Não, eu sou ladrão de kill. Filha da mãe. Vamos lá pegar. Eu já mencionei sobre as curas, né? Então, tudo bem. Vamos abrir aqui o loot do cara de novo. Ó, tem coisas aqui de interessante, ó. Como eu já estou com a minha mochila cheia, já não tem como levar muitas coisas, né? Então, fica complicado. Ó, isso aqui é diferente, hein? Vamos examinar. Hum, interessante. Vamos levar, vamos levar. Tudo que for diferente aí, novo, eu vou pegar. Só vocês clicarem em pegar ou vocês botam, arrastam para o seu inventário, né? Bom, eu preciso matar mais alguém aqui. Ó, carregador cheio. Vamos ver o que esse cara tinha aqui. Calma, acho que eu estou vendo passos aqui atrás de mim. Não, aqui não dá. Será que aqui dentro? Ele vai fazer o loot. Então, a gente vai dar cover, né? Quando vocês jogarem com seus amigos, vai até tipo assim. Caramba, pega o cover aí. Que eu vou lootear, né? Então, um defende e o outro vai looteando o corpo que matou, tá ligado? Ó, dinheiro. Opa, dinheiro. Dinheiro é bom. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Peguei, meus. Caixa registradora, né? Tem dinheiro. Eu quero encontrar mais alguém. Eu preciso matar mais alguém aqui nesse mapa, né? Que é a fazenda. Opa, aguinha. Ó, espaço insuficiente. Já estou com a mochila cheia. A gente já pode se dirigir, inclusive, pra... Ô, caixa de munição aqui. A gente pode, inclusive, se dirigir já pra extração, né? As extrações eu vou mostrar também um pouquinho. Calma aí. Cara, não tenho espaço mesmo. Não tenho mais espaço. Olha só. Já estou cheio de coisas. Eu já nem sei o que é bom e o que é ruim, né? Como o jogo começou agora. Caixa de arma longa. Vamos ver se tem alguma coisa interessante. Uh, uma arma automática, hein? Caramba. Pior que é uma arma boa, cara. Eu vou jogar esses lixinhos fora. Ó. Você joga fora. Ela ocupa 3x2, né? Então, vamos tentar liberar aqui 3x2 de espaço. Essas coisas aqui que eu estou fazendo, galera. Vocês fazem numa boa, tá? Vocês vão estar jogando com seus amigos aí. E aí, cada um vai defender o seu amigo, né? Pegar. Pronto. Aí vai direto. Vamos pegar isso aqui também. O que é isso aqui? Ah, tá. O que é isso aqui também? Vamos examinar. Vocês podem examinar. Ah, deixei esse negócio aí. Vai ter a parte... Tem a parte de montar, né? Ah, caramba. Me perdi. Oi, amigo. Abri. É muita. Caixa de arma avançada. Vamos ver se tem alguma coisa aqui interessante, hein? Nossa casinha ali. Padrão, né? Nem sei. Nem sei o que é isso aqui, cara. O que é isso? Ah, um cano, né? Um cono quase. Olha só. Quebra-chamas. E munição aí também. Não vou pegar nada, não. Vamos abrir isso aqui também. Eu quero sair. Eu estou preso agora. Estou perdido. Bora vazar, bora vazar, bora vazar. Acho que é o NPC que fechou a porta, né? Não sei. Não lembro. Caraca, tem a parte de baixo também. Eu não vou descer, não. Eu não vou descer. Acho que aqui, ó. Nosso NPC abriu, né? Fechou. Caraca, não. Esse lugar aqui é novo. Caramba. Kit de primeiros socorros. Cura, é muito importante. Cura. Eu posso jogar alguma coisa fora. Ah, eu tenho espaço. Kit de primeiros socorros. Nossa, esse aqui é grande. Esse é do bom, hein? Vou jogar esse selo fora. Vou jogar o selo fora. Estou fazendo de errado? Talvez. Talvez o selo seja muito bom. Não sei, né? Você sempre vai estar nessa dúvida. De caramba, o que é bom? O que eu guardo? O que eu jogo fora, né? Quando você tem mochila. E às vezes você nem tem mochila. Bom, a gente tem que ir pra extração. Vou marcar aqui a extração. Né? Abri o mapa. Tá lá escrito a extração. Pra vocês me meterem o pé. E aí fica marcado no minimapa ali em cima, tá? Olha o cara ali, o cara ali. Matei, show. Matamos dois. Completamos a missão. Nossa, não tem onde guardar o pente, né? Eu fiz a recarga. Caiu. Caiu no chão. Nossa, eu tenho que recarregar isso aqui, galera. Eu tenho que recarregar. Porque senão eu vou ficar sem bala. Vai, bota aqui dentro, cara. Preencher, vai. Tô recarregando. Um pente caiu no chão porque eu não tinha mais espaço, né? Você tem que ter pelo menos mais um espaço extra. Sobrando, pra quando o meu personagem tirar o pente que tá com a munição vazio, né? Que eu troquei e for botar na mochila, ele tem espaço. Como ele não tinha, ele jogou fora. Caiu no chão. Então eu fiquei sem um pente. Inclusive eu posso pegar aqui. Deve tá aqui ainda. Eu recarreguei por aqui, ó. Aquele aqui, ó. Isso acontece muito, né? Nesses jogos aqui que você tem que gerenciar o seu espaço e tudo mais. Cadê? A extração é pra qual lado? Pra aquele lado de lá. Bom, e tem vários mapas, como vocês viram, né? Então a gameplay vai mudar completamente. Situações que vocês vão se encontrar com jogadores. Com NPCs. Esses daqui que eu enfrentei só são NPCs mesmo, tá? São botzinhos. Vão tá ali. Inclusive, deixa eu ver se eu completei a missão, tá? Vocês não façam isso que eu tô fazendo. Tarefa. Completei. E eu tenho que sair vivo, né? Com uma arma principal. Que foi aquela sniper que eu peguei. Então bora só correr aqui. Porque o vídeo já tá muito longo. 17 minutos já. E galera, eu agradeço já. Muito obrigado mesmo o apoio que vocês têm me dado aí nos últimos vídeos. Vocês que estão se inscrevendo no canal pra saber das novidades. Jogos novos, lançamento, né? Como vocês viram. Jogos. Cara, não importa o gênero. Eu tô trazendo aqui. Vocês que gostam de jogos mobiles. E que querem ficar por dentro de tudo. Se inscrevam sempre aí no canal. Ativem as notificações. Porque lançou jogo novo. Celular. Principalmente gratuito. Eu tô trazendo aqui no vídeo. Mostrando como é que ele é. Um pouco da gameplayzinha básica, né? Ensinando algumas coisas também. Quando eu avanço bastante no jogo, né? Eu faço umas dicas, tutoriais. Códigos também. Jogos geralmente tem alguns códigos pra gente ativar, assim. E conseguir alguns brindes. Alguns brindes eu também trago aqui no canal. Então o conteúdo aqui é bem diversificado, né? O gênero de jogo RPG. Pode ser de tiro, corrida. Tem muito. Eita, mais um carinha aqui na frente. Tinha DHS nele. Vou nem perder tempo luteando, né? Logicamente, vocês tem stamina. Tem peso. Então vocês não vão correr a vida toda. Vocês não vão ficar o tempo todo levinho, correndo rápido, né? Vocês vão estar pesados. Eu vou só ignorar aquele cara. Porque eu já tô com a mochila cheia. Não vale a pena eu parar aqui pra lutear. Porque, por exemplo, se tivesse um jogador me olhando, eu tomaria um tiro. Cara, aquilo lá é um player. Cara, aquilo lá parece um bot. Eu vou vazar. Ele simplesmente me mataria quando eu fosse fazer o loot, né? E aí nas extrações, vocês sempre são... É isso aqui, ó. Tá vermelho. Vocês chegam perto. E aí vocês vão extrair, né? Vão voltar para o menu com o seu loot toda a mochila, ó. Mapinha tá aqui. Bem legal, né? Cara, o jogo é muito divertido. Eu tava esperando esse jogo ser liberado aí a beta pra gente, né? E ele é um estilo Tarkovizão, como vocês puderam ver. Ele vai ficando mais difícil. Porque você vai desbloqueando novos modos. Vai desbloqueando novas pessoas. Tem missões pra vocês fazerem, né? Nas partidas. E foi essa missão aqui. A minha missão era bem simples, né? Era matar pelo menos dois. E levar uma arma primária. Uma missão bem simples. Outra gente vai ter que ir em determinado local. Pegar um determinado item. Então, a dificuldade vai aumentando. Porque vai exigindo umas coisinhas. Pegamos nível dois aí. Não pegamos. Caraca, por pouco, hein? Temos aqui os detalhes, né? Temos aqui as recompensas, ó. Os itens aos quais você pode extrair e ser levado são aqui. Então, todos os itens que eu trouxe, né? Temos ali o valor estimado do nosso loot. Então, é bem bacana. Vamos clicar aqui em continuar. Ó, sobreviveu. O nosso Fafas, né? Que é o nosso amigo que tá lá em combate ainda. Ele matou seis, né? Então, o cara tá lá jogando ainda. A gente pode extrair. Não precisamos dele. Mas, tem vários contratos e muitas coisas. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários aí. Se eu souber, estarei respondendo, né? E estamos aqui, ó. A gente tem a opção de comprar com o cara que nós temos contato, né? Então, essas pessoas, esses NPCs que a gente entra em contato e faz as missões, eles vendem coisas específicas. E esse aqui, por exemplo, ele vende arminha. Olha só. Temos aqui a UMP. A gente pode comprar a UMP. Pode comprar, né? O paint pra UMP. Então, vocês têm que fazer esse tipo de coisa. O jogo tá até mandando aqui, ó. Comprar a arma e o carregador fazer a compra aqui, ó. Vamos fazer a compra pra mostrar pra vocês a partir da compra com os vendedores. E a bala também, que vai servir para ela, né? Vamos comprar também. Ó, tarefa concluída, né? Transação concluída. Compramos ali. Show de bola. Equipão. Bem legal. E as balas são divididas, diferentes níveis e tudo mais que eu já expliquei pra vocês. Bom, galera. Quero agradecer mais uma vez quem acompanha o vídeo até aqui. De verdade, muito obrigado mesmo. Novamente aí, se esquecendo de se inscrever no canal. E também o likezão de vocês. Bom, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui. Tchau.